Bom, vamos tentar fazer uma reflexão hoje, tá, a respeito desse tema. Qual seria a causa da pobreza? Bom, eu vou fazer um paralelo com a criação de um filho. Olha aí que ideal boa, ideia, que ideal o quê? Bom, vamos lá, vamos tentar produzir isso de maneira clássica e simples, para que você possa entender. Bom, eu tenho um amigo, tá? Ele é mais velho que eu. Bom, eu vou tentar eu narrar um pouco da história dele, porque foi o relato dele. E ele chegou para mim um dia e falou assim, Tiago, toda vez que o meu filho entrou em confusão, eu fui lá e tirei ele. Toda vez que ele entrou em dívida, eu fui lá e tirei ele. O moleque agora já está formado e se formou assim nas coxas mesmo. Não sei nem como ele conseguiu, mas tá bom, graças a Deus. Mas ele está enrascado, se eu parar na cadeia, tem algum problema aí. Bom, eu estou pagando advogado para ele e tudo mais. Bom, o moleque não toma jeito. E eu fiz uma, vou tentar fazer uma correlação. Bom, não estou falando para você tratar o seu filho, para você não se preocupar com ele. Mas estou preocupado, eu acho que você deve se preocupar com ele. Eu acho que você deveria se preocupar mais com a criação. Mas você vai falar, mas que tipo de criação é com os ensinamentos, com os valores? Porque toda vez que você passa a mão na cabeça do moleque, o moleque vai ter a segurança de que se pode fazer qualquer coisa e que alguém vai se responsabilizar. Então a responsabilidade é importante. Então você tem que imboir isso, talvez desde cedo na sua criança. Talvez você sofra, porque você não gosta de ver um filho sofrendo, entrando em dívida, fazendo coisa errada, alguém batendo nele. Você vai lá querer sempre proteger a sua prole. Isso é um instinto da natureza humana. Mas se você não sofrer agora, você vai sofrer mais na frente, justamente pela sua política assistencialista. Ah, então você condiciona o ser humano a vida toda, você quis dizer isso, Tiago, a ter tudo de bandeja. Ou seja, sempre ter alguém para se responsabilizar pelos seus atos. E de repente ele se torna alguém, um elemento de má índole. Ele começa a praticar certos atos, porque ele conta com a conveniência da sua ajuda, pai. Bom, paralelamente, a gente vai fazer uma reflexão agora, trazendo para a política assistencialista existente no Brasil. Bom, eu não estou reclamando de dar bolsa escola, bolsa família, ou de assistir socialmente as pessoas. Eu estou reclamando que isso está escrito há muito tempo atrás na Bíblia, que Deus falou, né? Perdão, Deus não, Jesus. Ensina o homem a pescar e ele alimentará-se a vida toda. É mais ou menos esse o provérbio, né? Bom, e o que a gente faz? A gente dá um dinheiro... Desculpa o que eu falo, não estou falando que é errado. Estou falando que eu não concordo com essa política assistencialista. Porque você poderia pedir algo em contrapartida. E não é a frequência escolar ou é pesar filho. Tudo bem que isso aí deveria ser dever. Tudo bem que o governo faz isso, porque assim ele consegue diminuir a mortalidade e ele tem os objetivos dele. Mas, gente, pelo amor de Deus, dá o dinheiro, mas pede algo em troca. Não seja uma política assistencialista, só de só dar. A gente cria pessoas dependentes. E isso não gera resultado no longo prazo do Brasil. Isso gera muito político eleito. Fique esperto e se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo? Assiste de novo. Talvez fique mais claro o entendimento. Meu, muito obrigado.